Lembra do Lembra do menor ralé que andava de bike pra lá e pra cá A bike virou um foguetão, ele tá desculando dentro da favela Pra mostrar pra todos aqueles bicos que um dia desmereceu E que Deus abençoou e a favela venceu E é só Na frente dos invejosos Na frente de quem desmereceu Essa história eu sou mais eu Eu tô aqui pra mostrar Que a favela venceu Lembra do menor ralé que andava de bike pra lá e pra cá A bike virou um foguetão, ele tá desculando dentro da favela Pra mostrar pra todos aqueles bicos que um dia desmereceu E que Deus abençoou e a favela venceu E é só Na frente dos invejosos Na frente de quem desmereceu Nessa história eu sou mais eu Eu tô aqui pra mostrar Que a favela venceu Eu tô aqui pra mostrar Que a favela venceu 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 E é só Eu tô aqui pra mostrar Eu tô aqui pra mostrar